Música Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você as informações do Centro Universitário Franciscano para os dois últimos dias do mês de maio de 2016. Na Semana Mundial do Meio Ambiente, soluções simples que ajudam a economizar água e a cuidar melhor do planeta em que vivemos? Pesquisa mostra que nos últimos cinco anos o número de leitores cresceu no Brasil. Em mais uma reportagem da Rede Prosa, a história de quem mora, estuda e trabalha em três cidades diferentes e depende do trem para cumprir as tarefas. Música Desde a semana anterior, o Jornal da Unifra vem exibindo reportagens que mostram a importância histórica do trem para o desenvolvimento regional no Estado. Uma delas é que, na correria do dia a dia, muitas coisas passam por nós sem que possamos perceber. Pessoas, lugares, barulhos, cheiros, cores, coisas que estamos acostumados a ver todos os dias. Imaginemos, então, quantas destas rotinas se passam dentro de um lotado vagão de trem, hein? Olha, nós vamos conhecer agora a história da servidora pública Clarice Pereira. Ela mora em São Leopoldo, estuda em Porto Alegre e trabalha em Novo Hamburgo. Todos os dias, como outras 190 mil pessoas na região metropolitana, ela utiliza o trem. A produção é da TV Fevale, de Novo Hamburgo. Ela integra a Rede Prosa, as emissoras ligadas ao consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas, o Comung. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br www.mesmerism.info.br www.mesmerism.info.com.br E você chegou nela? Tchau, tchau! O que é que é? Falando com o filho? Tem que saber como é que está o filho. E sair de casa e não... Às vezes não vejo ele. Tem que saber como é que está. Sai muito cedo? Sai, sai 7... 7h15... 7h20... Às vezes ele está dormindo ainda. Ou às vezes ele está... Ele recém acordou, mas assim... Oi, tchau... Mãe não vai... Não fica naquela angústia de... Tem que ir. Hoje na manhã ele me disse assim... Não tem que ir na aula, né? Amanhã se tem, tem que ir na aula. Mas amanhã a mãe não vai. Ah, então tá, amanhã a gente vai brincar. Hoje eu saí de casa às sete... Eu achei que eu saí atrasada. Hoje eu saí sete e meia. E saí de São Leopoldo. Fui para Porto Alegre. De Porto Alegre agora eu estou indo para o Novo Hamburgo. Vou trabalhar a tarde toda. E depois, final da tarde, O que tu faz em Porto Alegre? Eu estudo música. Regência Coral. E em Novo Hamburgo? Novo Hamburgo eu trabalho na Secretaria de Cultura. E em São Leopoldo eu moro? Em São Leopoldo eu moro. Como é que mudou a tua rotina? Essa questão de ter o trem até Novo Hamburgo? Novo Hamburgo... O trem chegando no ano só foi uma mão na roda, né? Porque... Não só na questão de tempo, mas também na parte financeira. O tempo porque é muito preciso. Tipo, eu pego o trem, São Leopoldo, o Novo Hamburgo, o que seja. Eu sei quanto tempo vai demorar para chegar até o meu vestido. Um ônibus nunca a gente já sabe porque. Não sabe como vai estar o trânsito. E a questão financeira também. Porque o ônibus direto, que eu tinha que pegar com a questão do horário. Agora custa 10 reais. Então é... O preço de uma semana usando o ônibus eu ficava mais de menos no meio de trem. Eu trabalho 30 horas. 11 horas e 10 eu tenho de deslocamento. Dentro da URG, eu estou estudando, são 13 horas e 40. O que eu fico com o meu filho são 15 horas. E eu durmo mais ou menos umas 37 horas durante a semana. Uma semana. Uma semana. Uma semana. E isso está tudo anotado aí. Tudo anotado. Eu um dia me pilhei a fazer o cálculo. E aí eu botei no papel e sobrou 12 horas para fazer nada. Numa semana. É, que é quando eu acordo, eu tomo café e estudo. É ali. Por isso que eu tenho que pegar o trem naquele horário certo. E eu preciso chegar na hora certa. Senão eu não consigo cumprir os meus horários. E aí eu olho assim e me sinto culpada. Porque eu passo só 15 horas com o meu filho. Só 15 horas com ele. E aí eu entendo porque ele chega pra mim e diz Mãe, não vai na hora. Olha só, se você gostou da história, na próxima edição do Jornal da Unifra nós vamos exibir a segunda parte desta reportagem. Descobrir quais alternativas a Clarice Pereira utiliza para aproveitar as horas que passa dentro do trem enquanto viaja entre as cidades de São Leopoldo, Porto Alegre e Novo Hamburgo. A seguir, a pesquisa que mostrou uma mudança significativa nos hábitos dos brasileiros sobre a leitura. Um minuto e já voltamos com o Jornal da Unifra. Atitude pro meu futuro Um conhecimento transformar o mundo No vestibular de inverno Do Centro Universitário Franciscano Do Centro Universitário Franciscano Vestibular de inverno 2016 Inscrições até 6 de junho Pela Unifra.br Prova única, 4 de julho Centro Universitário Franciscano Uma universidade para as suas aspirações Que ela conquiste tudo que eu não consegui conquistar. Quero que a gente seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Música Funcionários e professores do Centro Universitário Franciscano Agora podem se reunir semanalmente com a reitora da instituição, a irmã Irani Rúpulo O objetivo dos encontros é proporcionar um diálogo mais próximo entre os profissionais da Unifra E abordar temas de interesse de todos Todas as sextas-feiras, das 11 às 11h40 da manhã A sala junto ao hall do prédio 7, no Conjunto 1 Se torna um espaço destinado ao diálogo entre a reitora da Unifra E os professores e técnico-administrativos da instituição No segundo encontro, o tema foi o Centro Universitário Franciscano No contexto atual E entre os tópicos abordados Esteve o Plano de Desenvolvimento Institucional São momentos ímpares dentro da própria gestão institucional Então é um momento que a comunidade acadêmica Tanto os funcionários, os técnicos, os administrativos e os professores Conseguem se apropriar de temas que às vezes estão só inseridos nos nossos documentos institucionais Então acho que esse é o momento da gente externar isso E contextualizar o que dizem os nossos documentos institucionais Eu digo o projeto pedagógico institucional E isso contextualizado com a realidade Como a gente se vê e como a gente é visto pela comunidade Então acho que essa questão de ser um encontro, digamos, informal com a nossa reitora E ao mesmo tempo é um assunto que é de muita valia para todos nós que aqui trabalhamos Então acho que a visão que nos traz é grande Acho que mais encontros vão continuar E que funcionários que não estão participando nesse primeiro momento Devem, professores, devem vir com certeza fazer parte Porque é de ganho Acho que a gente sai um pouco de dentro do nosso trabalho Acho que cada um voltado para a sua principal atividade Mas a gente consegue interligar o pensamento e o contato de todos nesses momentos Para a reitora da instituição, os encontros são uma oportunidade De discutir a identidade e o posicionamento do Centro Universitário Franciscano E é de alguma forma também uma proximidade com os colaboradores, com os professores Enfim, trazer o fortalecimento da identidade e da ideia do Centro Universitário À medida que o grupo vai se conhecendo Vai se tornando mais espontâneo e mais participativo Eu penso que esta é a ideia Não são palestras, como eu disse anteriormente, mas são diálogos Esta é a proposta e o propósito das reuniões O próximo encontro será no dia 10 de junho Após o término das atividades com o primeiro grupo Os interessados em participar das novas edições Poderão enviar e-mail para rp.unifra.br em data a ser definida Olha só, um dos mais respeitados institutos que realiza pesquisas de opinião Mostra que o número de leitores no Brasil aumentou 6% entre os anos de 2011 e 2015 A mesma pesquisa descobriu que mais da metade dos brasileiros lê pelo menos um livro por ano O João Antônio ajuda na estatística para o crescimento de 2011 a 2015 De 6% no número de leitores no país Mas ele tem um hábito que está em desuso Enquanto 81% dos leitores preferem ler em casa Somente 19% ainda vão às bibliotecas Um ambiente mais tranquilo, né Tipo assim, ele... Em casa sempre tem um amigo, um vizinho que sempre, tipo assim, está visitando, né Então interfere um pouco já na biblioteca É mais tranquilo já para estudar A pesquisa com mais de 5 mil pessoas de 5 a mais de 70 anos em todo o país Demonstra retratos da leitura O livro mais lido no Brasil é a Bíblia As mulheres leem mais do que os homens 59% das entrevistadas contra 52% dos leitores E aumentou o público jovem e adulto O que nesta livraria resultou na maior procura por títulos de autores internacionais De séries para a juventude e de livros de blogueiros O que ele tem que ler ele já leva na felicidade Já sair lendo da loja O Obrigada ele já bota na bolsa Ah, eu tenho tanto tempo para ler E o que eles gostam mesmo eles lêem rapidinho É, mas 30% da população brasileira nunca comprou um livro E a média de não leitores aqui na região sul é maior do que a nacional 50% dos gaúchos catarinenses e paranaenses não costumam ler contra 44% dos brasileiros Na pesquisa, a principal causa indicada pelos não leitores foi a falta de tempo No Instituto Estadual do Livro, o foco é bem mais a falta de oportunidade e formação Aqui, estudantes de ilustração da URGS estão participando de um curso que envolve a mediação de leitura O IEL também promove ações nas escolas com alunos, professores e autores Facilita o acesso a obras em hospitais, abrigos e asilos E promove eventos, incentivos a leitores e novos adeptos ao livro É importante que seja assim desde pequenininho para criar o hábito E os adultos? Os adultos, ele precisa de pessoas que motivem, ele precisa ser motivado a leitura A Silvia é uma leitora contumaz Achou a palavra diferente? É isso Para ela, além de proporcionar prazer, o livro é como um caminho natural para o conhecimento Eu sempre fui conhecida, em todos os lugares que eu trabalhei, as pessoas que eu conheci Eu era o dicionário ambulante Porque as pessoas diziam, como se escreve tal palavra? O que significa tal coisa? E é uma coisa que tu agrega sem perceber A gente tanto lê, né? O meu marido ri, que às vezes a gente está conversando Eu uso uma palavra assim e ele... O que isso quer dizer? Eu... tal coisa? Então tu acaba usando isso em toda a tua vida Passei isso para as minhas filhas, que também são leitoras, adoram, né? Desde pequenininho Começo lá na escola, eu prazer pela leitura A seguir, o Jornal da Unifra retoma um assunto bastante importante E mostra alternativas para economizar água A nossa equipe acompanhou também como é o tratamento da água que chega às residências Antes, a previsão do tempo para os próximos dias Vestibular de inverno 2016 Inscrições até 6 de junho pelo nifra.br Prova única, 4 de julho Centro Universitário Franciscano Uma universidade para as suas aspirações O tema água é bastante recorrente aqui na TV Unifra A ideia é sempre fazer com quem nos acompanha Ter iniciativas e consciência E também refletir sobre a importância deste valioso recurso natural Pois quase toda a água do planeta é salgada Apenas 3% é doce Levando em conta que hoje são 7 bilhões de habitantes na Terra Cada vez mais é necessário refletir sobre o seu uso consciente A nossa equipe mostra agora como é o processo de tratamento da água que chega até as residências Você vai conferir também iniciativas simples Mas que podem sim trazer bons resultados quando o assunto é reaproveitamento de água Santa Maria possui cerca de 300 mil habitantes O abastecimento de água na cidade é feito pela Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsã Antes de chegar às residências A água que vem das barragens de NOS e Rodolfo Costa e Silva Passa pela estação de tratamento Localizada na Vila Vitória São 900 litros de água por segundo Que passam pelas etapas de coagulação, floculação, decantação e, por último, filtração A água bruta chega na ETA Recebe sulfato de alumínio, que é um coagulante Se necessário A gente faz uma correção de pH Ou também, se necessário A gente faz uma adição de carvão Que acontece em épocas de calor Ou para remover alguma partícula estranha A gosto, alguma coisa que tenha na água bruta Que esteja chegando Ela passa pelo sistema O floco é desenvolvido dentro da ETA E daí todo o material que está dentro da água bruta Solúvel e também em suspensão Ele acaba sendo retido dentro do decantador A água é filtrada E depois adicionado flúor e cloro e é distribuído Além do tratamento Existe também a preocupação de preservar este recurso natural Por dia, são cerca de 72 milhões de litros de água tratada Para evitar o desperdício dentro da própria estação Desde 2014, a Corsã possui um sistema de reaproveitamento da água Utilizada para lavagem de filtros e decantadores Tem uns tanques de equalização Que a gente capta toda a água utilizada aqui na nossa estação Toda a água utilizada no processo de estação aqui nos blocos Ela é retornada para o sistema E ela é retratada para poder ser redistribuída Para o professor do curso de engenharia ambiental da Unifra O reaproveitamento da água é hoje um assunto que precisa não só ser discutido Como também colocado em prática pela população 1 trilhão e 300 milhões de quilômetros cúbicos de água na terra Mas desse total apenas 3% é a água que está mais próximo de nós Mas o resto, ela está com 97% praticamente Ela está nos oceanos, que é a água salina E essa água salina tu pode utilizar, mas tem que dessalinizar A quantidade total será sempre a mesma Portanto, é importante com o aumento populacional Racionalizar melhor esse uso da água, senão vai faltar água Isso tem dado já da ONU e das Nações Unidas no caso Em que eles afirmam que no ano 2025 Nós teremos que reduzir nós todos o consumo da água em um terço Senão, alguém vai ficar sem água Na casa da fisioterapeuta Rose, o consumo consciente já é uma realidade A água da chuva é aproveitada a partir de um sistema de captação Que utiliza canos de PVC junto ao telhado A água acumulada é limpa pelo sistema natural de decantação Aquele em que a sujeira vai se depositando no fundo do recipiente O processo seguinte é utilizar esta água na máquina de lavar Que depois pode ser utilizada ainda Na limpeza de calçadas, pisos e servir de descarga no banheiro Benefícios a curto prazo no caso É a economia na conta de água que foi em torno de uns 50% Desde que a gente começou a usar, aproveitar esta água da chuva No caso para lavar roupa E a água da lavagem da roupa Reaproveitar para a limpeza de casa E para o vaso sanitário É importante justamente porque a água A gente sabe que é um bem que está cada vez mais escasso E acho que para as futuras gerações Para os nossos netos, bisnetos Terem água para beber Então acho que a gente tem que Ter essa consciência E na maneira que a gente puder economizar água potável São ações simples como esta Que podem ter um grande impacto nas gerações futuras Contribuindo para a preservação da água tratada Que em Santa Maria é considerada ideal para ser consumida Porque as nossas fontes de captação de água de Santa Maria São de reservatórios, são bacias hidrográficas Onde não são praticamente agricultáveis E você tem um volume de água que é captada E armazenada em reservatórios E esses reservatórios Depois conduzem essa água Através de estupulações Até a área de captação da Corsan Nós atendemos a legislação Que é a portaria 2914 O que a gente O que a gente tem aqui na ETA Santa Maria é uma dosagem de 1.13 a 1.5 ppm de cloro Para poder atingir toda a rede De distribuição O mínimo na rede é 0.2 ppm Então, com a dosagem de partida aqui da ETA A gente, com essa dosagem A gente garante que tem uma estabilidade Em toda a água distribuída na cidade Então, para garantir que a água não falte Nas residências de Santa Maria Que tal começar a fazer a sua parte? Seja através da captação da água da chuva Ou consumindo a água tratada de forma consciente O importante é não desperdiçar nenhuma gota Deste precioso recurso natural Reta final do Jornal da Unifre Nós destacamos o esporte A judoca Maria Portela Aguarda ansiosamente o nome dela Como integrante da equipe brasileira E que vai disputar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro Conforme o site da Confederação Brasileira de Judô A convocação oficial sai na quarta-feira Primeiro de Junho Atualmente, a Maria Portela É a melhor brasileira no ranking mundial Da categoria média Aquela para lutadoras até 70 kg No fim de semana Ela competiu pelo World Masters Em Guadalajara, no México E ficou com o sétimo lugar Sétimo lugar também Foi a posição final do canoista Gilvan Ribeiro Na segunda etapa Da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade Após garantir vaga na Olimpíada O Gilvan Ribeiro Agora vem para Santa Maria A chegada dele está prevista para quarta-feira No dia seguinte O Gilvan participa de uma carreata Pelas ruas da cidade O Jornal da Unifra vai ficando por aqui Você também pode conferir a nossa programação No nosso canal do Youtube Anota ele aí Unifra Online Um grande abraço a todos E até mais Tchau 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 Tchau